Olá, gente! Que alegria estar aqui novamente para darmos prosseguimento à nossa série Sintonia do Inconsciente. E qual que será o tema de hoje, hein? Vamos falar sobre logomania ou logorréia, verbomania ou verborréia. Já ouviram essas expressões? Sabe de que se trata? Deixe aqui nos comentários. O seu comentário é muito importante. Eu terei o prazer de interagir com vocês. Logomania ou verbomania? A palavra logo ou verbo significa falar, expressar. Mania é a própria palavra, já diz. É algo que a pessoa faz de modo compulsivo. Muitas das vezes obsessivo. Então, logomania é falar de modo compulsivo, obsessivo. Conhece alguém que simplesmente é impossível ter um diálogo com essa pessoa, que só ela fala o tempo inteiro? Muitas das vezes ela não só fala disparadamente, compulsivamente, como por longos períodos. Essa pessoa costumou falar até dormindo. Ela está num looping, compulsão, uma repetição no falar. E muitas das vezes as falas são desconexas. Não tem conexão. Ela fala de modo incoerente. De repente ela está falando sobre um assunto, daí a pouco ela muda para outro. Você tenta acompanhar e você fala, espera, mas você não estava falando disso? Ela já mudou de assunto. E ela não se dá conta, ela faz isso de modo inconsciente. Por isso a sintonia do inconsciente. Por que que isso acontece? A logomania, ela está ligada a outros transtornos, como ansiedade, estresse, transtorno bipolar, esquizofrenia, dentre outros transtornos. Só que esses são sintomas. Qual é a raiz? Imagina uma árvore, esses são os frutos. Mas qual que é a raiz? Por que que a pessoa faz isso? Imagina uma pessoa que na primeira infância dela, ela passou por muitos ataques. Verbais, físicos, às vezes ataques até sexuais, né? O inconsciente, lembram que ele é atemporal. Como assim atemporal? Não importa se foi na sua primeira infância, se foi ontem. Ele congela essa cena com toda a energia do que você passou, como se fosse hoje. É um curto circuito emocional emanando uma energia. Que aí vem os transtornos que eu citei aqui. Já ouviu a seguinte expressão? Todo e qualquer excesso é sempre prejudicial. Sim. Falar demasiadamente também. Só pra ilustrar, imagine a necessidade de se hidratar. Tomar água é muito importante pro nosso metabolismo. Mas você sabia que a água ingerida em excesso é prejudicial? Ou seja, todo e qualquer excesso é sempre prejudicial. Como que a TRG pode ajudar essa pessoa? Lembra que quem fala muito, pensa pouco. Essa pessoa tá num looping, compulsão, repetição, não falar. Se ela fala, ela não pensa. Se ela não pensa, lembram que pensamentos geram sentimentos. Ela não vai sofrer. Pelo menos ela acha que não tá sofrendo. Porque o próprio transtorno, logomania, é um sofrimento. É uma maneira do inconsciente colocar pra fora toda essa energia contida, congelada dentro dela. A TRG é uma terapia de reprocessamento. Gente, não é hipnose, é reprocessamento. Nós, em trabalho em equipe, acessamos essas memórias, reprocessamos essas memórias, desligando as energias dela para que o inconsciente não venha mapear no corpo dela esses transtornos. Libera lá atrás, desliga essa energia lá atrás. Não desliga aqui. Essa pessoa vai aprendendo a ter paz. A não mais sofrer com insegurança. Com autoestima baixa. Ela acalma. Ela pega as rédeas da vida dela. Gostou de saber? Conhece alguém que sofre com esse transtorno? Gente, por favor, compartilha esse conteúdo. Deixe aqui seus comentários. São muito importantes pra mim. E até um próximo vídeo da nossa série Sintonia do Inconsciente. Tchau, tchau.